E aí galera Macei, tudo bom? Galera, pode ser que tá acontecendo isso com vocês Seu pedalo tá molho assim ó, molengão, tá? Aqui tá no carro, no Honda Fit, mas vale pra qualquer carro, ok? Que tiver pedal hidráulico, embreagem hidráulica Então é o seguinte, antes de você trocar a bombinha Que é a bombinha do pedalo, vou mostrar um detalhe pra vocês Primeiro vocês tem que ver se tem algum vazamento assim né Se tiver algum vazamento, tiver um óleo de freio no chão Se não tiver nada, então pode ser essa bombinha que eu vou mostrar pra vocês agora A bomba é essa aqui, olha só a diferença, olha só a folga que tá Fica um buracão aí, molengão, tá vendo? Tá molengo Essa aqui ó, com detalhe pra vocês verem aqui como é que ela fica durinha E bem justa aqui, tá? Então fica aí a dica pra vocês aí, se tiver problema, pedalo da bomba de dentro Da bomba de embreagem do pedalo, tá? Essa bombinha do pedalo Então se você não conhece o canal Oficina Macedei, se inscreva, se junte a galera Macedei, tá? Se caso precisar de alguma coisa, eu sou daquele Laranje de Sérgio Espírito Santo Se inscreva aí embaixo, no botãozinho vermelho aí Valeu, forte abraço, tá tchau